E depois de participar da inauguração do Porto de Mariel, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o presidente de Cuba, Raul Castro, no Palácio da Revolução. Durante o encontro, os dois presidentes discutiram cooperação comercial entre os dois países. Amanhã também em Cuba, a presidenta Dilma participa da segunda cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe, a SELAC, que discute temas ligados à cooperação regional.